Como é o seu nome completo? Meu nome é Cleusa Rodrigues Cleusa, o que estava acontecendo? Então, pastor, a primeira vez que eu vim aqui foi na... Hoje, a quarta, segunda-feira, né? Sim Então, na primeira que eu vim, minha prima que me convidou E aconteceu um negócio assim, né? Eu sou separada e meu ex-marido tirou o meu convênio, né? E eu fiquei muito desesperada Aí eu liguei pra ela, ela falou assim Ah, eu tô fazendo uma campanha Eu falei, ah, eu vou também Que eu já queria vir antes, né? Aí cheguei aqui, tudo muito assim, atordoada Que eu estava, né? Sem saber o que fazer Aí eu vim, fiquei mais em paz Fui na defensoria pública pra pegar Porque minha pasta de documento sumiu, né? Tinha sumido tudo E eu não tinha nem por onde começar Aí eu fui até lá, peguei um número do processo Aí quando eu vim na segunda-feira Segunda vez, né? Aqui Eu fui de novo na defensoria Pra pegar um outro número Aí chegou lá Bom, chegou aqui na palavra O senhor falou assim Abre a tua mão e pega a tua bênção Vai lá que a porta tá aberta Aí eu fui Chegou lá, já tava tudo pronto Oh, glória Que maravilha Eu nem precisei em número Que maravilha Não precisei pegar número E nada E muito mais Deus vai te abençoar ainda Vamos aplaudir ao nome de Jesus Parabéns, viu? Eu estou